Projeto o álbum, inclusive vai sair um álbum meu aí, chamado Xiii, tá ligado? E aí a gente tá trabalhando muito nele, no marketing dele, pá. Falei com o Kiki, arruma o contato da Times Square, manda passar lá. Não quero nem saber. Não quero nem saber, manda metrô, tudo, entendeu? Balai, divulga, não quero saber. E aí a gente tá trabalhando muito pesado nele, tá ligado? E desde então eu tô tendo a mente ocupada pra caralho por vários outros fatores também. Agora que eu vou ser pai também, tá ligado? Mariana, te amo, falou. Renatinha, tá na sua barriga aí. Nossa filha é sacana. Da hora, mano. Tá há quantos meses? Ah, tá há quatro e pouco. Já já tá colando. Já já tá... Mano, eu acho que tipo assim, as crianças hoje em dia já nascem fazendo cálculo. Como assim? Falando espanhol. Tá todo mundo avançado, mano. Você vem menor de três anos com o iPad maior que ele, porra. Verdade. É real, mano. E sabe mexer melhor que nós. Ua, sabe, vou matar. Daqui a pouco você vai ver moleque de cinco anos fazendo trap pra caralho, metendo louco. Já tem. Verdade. Você acha que o Caveirinha tem quantos anos? Cinco ainda? O Caveirinha tem cinco. Caralho, o Caveirinha tem cinco há uns dez anos já. O Caveirinha tem cinco anos e cinco de carreira. O Caveirinha é bom demais. Caveirinha é top. Caveirinha é cabuloso, né, mano? Não tem condição, não. Mas você tava falando que você tá preparando um bagulho novo, é um álbum? É um álbum. Você pretende lançar ele quando, mano? Então, daqui 25 dias vai sair ele. Tá ligado? Tá tudo pronto, tudo certinho. A capa já mandei pro menor lá. É porque eu gosto das coisas, tipo, fast food, tá ligado? Como eu posso dizer? Muito antiprofissional. Então, tipo assim... Aí eu já chamei o art maker, um não respondeu. Chamei o outro, não respondeu. O outro respondeu na mesma hora. Eu falei, é você, moleque. Aí ele foi lá e trabalhou, entendeu? É o pseudo lixo. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Aí ele fez a capa pra mim lá daquele naipe. Eu falei, mano, quanto tempo menos você demorar, mais eu vou te pagar pela sua arte. Caralho, aí é bom, hein? Eu sou ansioso demais, tá ligado?